E agora a gente volta às notícias aqui do Brasil, porque nos dias 21 e 22 de setembro o setor cooperativista brasileiro tem um espaço exclusivo de debate e conhecimento sobre a atuação da mulher no agro. O evento vai discutir temas como liderança, crédito verde, sucessão familiar, mercado financeiro, empreendedorismo, novas tecnologias e muito mais, viu? E quem vai conversar com a gente agora sobre isso é a Elda Elaine, ela é mestre em desenvolvimento regional e agronegócio, está aqui online já para bater esse papo com a gente. Elda, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao canal AgroMais. Olá, boa tarde, para mim é uma grande satisfação estar participando desse canal maravilhoso que fala do agronegócio, do qual eu sou encantada, é um prazer estar aqui. Olha, melhor ainda quando o assunto é a participação das mulheres no agro, né? Coisa boa de se ver, a gente sabe que esse movimento ele está cada vez maior, muitas mulheres assumindo postos de liderança. E eu queria que você contasse para a gente quais são os principais assuntos desse evento e de que forma que isso é importante para empoderar ainda mais essa mulherada porreta aí do agro. Realmente, as mulheres elas estão cada vez mais, Amanda, tomando conta dos seus espaços que realmente elas merecem. Tendo em vista que a mulher, ela durante muito tempo esteve trabalhando juntamente com o esposo, com os pais, enfim, nas mais diversas situações na propriedade rural, mas de uns tempos para cá a mulher tem sido muito mais protagonista, realmente assumido o seu papel de uma forma muito estratégica, de uma forma administrativa, com esse papel todo de liderança, de empoderamento, de protagonismo que a mulher vem ocupando cada vez mais. E o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, ele tem esse propósito realmente, de fazer com que cada mulher perceba os seus potenciais, as suas habilidades, as suas capacidades, o quanto podem fazer mais com menos, o quanto podem se destacar ainda mais, seja lá dentro da porteira e também depois no fora da porteira, nas mais diversas situações aí que envolvem o nosso tão grande agro no Brasil e no mundo. É verdade, é muito bacana quando a gente vê eventos como esse de vocês, em que mulheres trocam experiências com outras mulheres, né? Eu estava vendo que um dos conteúdos é a sucessão familiar, a Marielle Biff fala bastante sobre isso, com muita propriedade, e eu queria que você contasse de que forma que isso está sendo direcionado nas propriedades rurais nos dias de hoje, como é que isso está acontecendo na prática? Sim, a sucessão é um tema que cada vez mais vem sendo trabalhado e é algo extremamente necessário para ser trabalhado nas propriedades rurais. Inclusive, eu trabalho esse tema também em diversas cooperativas, tendo em vista que muitas são as pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade de lidar com a questão da sucessão. Então, nós falamos em um compartilhamento familiar, ou seja, preparar realmente o jovem para assumir a propriedade, para assumir a fazenda, para assumir o sítio, independente do tamanho, é importante que as pessoas tenham essa clareza. Ou seja, não é pensar, ou até mesmo como alguns falam até mesmo, ah, estão querendo a minha morte, que estão querendo falar de sucessão. Não, é realmente planejar as coisas para não ser pego de surpresa. Então, a sucessão, o compartilhamento familiar, ele é uma preocupação e é algo que tem que ser cada vez mais bem trabalhado, tendo em vista que quando a gente olha para a propriedade rural, para a empresa familiar, para a fazenda ou para a pequena propriedade, nós temos que realmente percebê-la como uma empresa do agronegócio. E quando a gente fala em empresa, a gente pensa em sucessão, a gente pensa em rentabilidade, a gente pensa em realmente trabalhar a partir da realidade que tem e realmente entregar resultados. Então, fazer com que a sucessão esteja mais presente no dia a dia, com certeza, prepara essas pessoas. E as cooperativas têm feito um trabalho muito interessante, nesse sentido, mostrando realmente essa preocupação, fazendo com que pais e filhos conversem no amor a respeito da sucessão familiar. O que é muito importante, o que acontece muitas vezes, e a gente acompanha, Amanda, que as pessoas são pegas de surpresa. Nunca conversaram a respeito de sucessão familiar, de certa forma, para alguns ainda é um tabu, é algo deixado de lado, e, de repente, acontece a perda, o falecimento do gestor, do pai, da pessoa que conduz a empresa rural, e daí as pessoas têm que aprender na dor, nas piores condições. Então, é importante a gente discutir esse assunto, e esse é um dos assuntos, com certeza, super interessantes, do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Nós vamos falar de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, de cooperativismo, ou seja, tem muita coisa boa aguardando a todas. Ah, imagino, viu? Eu quero acompanhar isso de perto, e eu imagino o quanto esse movimento todo, essa capacitação, ela é importante exatamente para manter esse jovem que quer continuar trabalhando no campo, não quer mais migrar para a cidade, ele quer aplicar o seu conhecimento no campo, a estar pronto para, nesse caso, de sucessão familiar. E aí, Helder, eu queria que você contasse um pouquinho que, entre as cooperadas do agro, como é que se dá esse trabalho na prática? Onde é que nós vemos mais mulheres atuando nas cooperativas? Então, as cooperativas, elas desempenham um papel fundamental. Eu trabalho com cooperativas há vários anos, e tenho percebido que esse protagonismo, esse empoderamento das mulheres, tem tudo a ver com o trabalho feito pelas cooperativas, através dos núcleos femininos, das capacitações, nas mais diversas áreas que elas têm propiciado às mulheres. E assim, nós percebemos que as mulheres estão mais atuantes lá no negócio da família, estão realmente ocupando mais papéis, inclusive estratégicos, que a mulher sempre esteve presente, mas muitas vezes até dedicada a serviços mais da casa, a serviços mais braçais, inclusive, no negócio. Mas, com o trabalho das cooperativas, com a capacitação, qualificação, com as constantes palestras e cursos propiciados, as mulheres perceberam e que tinham realmente potenciais para ir muito além. Tanto que eu brinco dizendo, muitas vezes, nas minhas palestras, que a mulher deixou de ser do lar. Durante muito tempo ela era vista como do lar, ela mesmo dizia, quando perguntada qual é a sua função, qual é a sua profissão, ah, eu sou do lar. A mulher não é do lar mais. A mulher, na verdade, nunca foi do lar. A mulher é dólar. A mulher é real. A mulher aprendeu a monetizar os seus talentos, monetizar seus potenciais, suas capacidades, suas habilidades, e tem realmente mostrado tudo isso através do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, lá na propriedade rural, lá na empresa familiar, lá também na universidade, fazendo uma agronomia, uma zootecnia, veterinária, administração, economia, cursos afins. Também mostrando muito isso em várias empresas do agronegócio, trabalhando em diversas áreas. Então, a mulher realmente, ela se tornou protagonista, ela percebeu realmente o seu valor. Ou seja, a mulher despertou. E isso, sem dúvida alguma, tem muito a ver com o cooperativismo e eventos como esse, tão bem organizado pelo Conecta, que faz com que cada mulher realmente olhe para si mesma e perceba o quanto é capaz de fazer o melhor a partir das condições que tem. E se ela ainda não se sentir capaz, eu tenho certeza que depois desse evento ela vai estar pronta, viu, Helder? Porque é nítida a sua empolgação, muito bacana. A gente podia ficar um bocado de tempo aqui conversando, mas é tudo muito rapidinho. Eu queria que você deixasse as informações para quem quiser participar do evento. Como é que faz para se inscrever? Como faz para acompanhar? Sim, será um prazer poder contar com a presença de muitas mulheres dos mais diversos estados do Brasil. E a vantagem também do evento ser online nesse momento é que as pessoas podem assistir do conforto das suas casas. Ou seja, de onde você estiver. Então, venha participar com a gente. As inscrições ainda encontram-se abertas. Será um prazer poder contar com a presença de vocês. A minha palestra mesmo fala sobre acreditar, sobre agir, sobre fazer acontecer. Então, acredite, haja, faça acontecer, esteja com a gente nesse evento maravilhoso que eu tenho certeza que tem excelentes palestrantes, excelentes painelistas, muita gente especial para compartilhar experiências, o que é muito valioso e com certeza vai agregar muito na vida de todos. Então, realmente será um prazer contar com a presença de vocês e muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade e desejo sucesso ao programa e ao canal Agro Mais como um todo. O prazer é todo nosso em ter você aqui com a gente e vou ficar com essa frase, a mulher é dólar, eu adorei isso. Ou é o Belayne Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio participando ao vivo aqui com a gente no Agro Mais. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso no evento, a gente vai estar de olho lá acompanhando. Até a próxima. Até, obrigada. Obrigada. Obrigada.